Música Alô, quem fala? Denise Oi Denise, você fala de onde? De Blumenau Blumenau, e sua dúvida é qual, Denise? É porque depois que eu tirei o útero Eu tenho... Não tenho vontade de cego E... Eu tive uma depressão muito profunda Levei dois anos Levei dois anos pra me estabilizar ela Aí você quer saber o que fazer pra voltar a ter libido? É Tá certo, obrigada Denise E aí, o que ela faz, Ana? A depressão da Denise, será que foi depois da retirada do útero? É o que eu senti assim Então, a retirada do útero da mulher Porque o útero, ele é muito voltado E muito entendido como a parte feminina da mulher, né? Que é a parte da reprodução, tudo Então hoje até eu faço uma avaliação Que é a avaliação da pré-esterectomia Pra gente saber qual é a simbologia do útero, né? Porque não tá tão associada a retirada do útero com o desejo sexual Mas muitas mulheres têm isso psicologicamente associado Né? Então, alguma coisa pode ter acontecido É difícil que seja hormonal, entende? Mas ela pode estar muito associada com a simbologia que ela tinha do útero Então a gente teria que descobrir assim O que aconteceu? Como é que era antes? Mas não que isso na fase hormonal pode ter a ver Pode, até pode Pode até ter a ver Mas pode ser que tá muito relacionada ao que ela sentia desse útero O que aconteceu que deu a depressão? Porque a depressão, com a retirada do útero Então aconteceu alguma coisa do simbólico Assim, o que aquele útero representava? Será que foi a retirada do feminino? É Teria que entender o que aconteceu com a retirada do útero O que simbolizou aquilo ali? Será que retirou a parte feminina? Será que isso ali representava o que era pra ela a parte feminina? Porque com a retirada do útero, o que pode acontecer? Pode ter uma baixa da lubrificação Isso realmente pode acontecer Mas aí existem lubrificantes Mas aí existem lubrificantes A gente não precisa só ir naquele lubrificante Que é o mais comum, que é o KY, né? Existem outros hoje, até com sabor, cheirinho e tal E aí a gente pode trabalhar em cima disso Então essa é a parte mais fácil de ser trabalhada Mas ali, se ela teve uma depressão Alguma coisa importante aconteceu Acho que o melhor era procurar um psicólogo Mesmo porque tem questões importantes Tá certo Temos mais uma ligação Alô, quem fala? Oi Oi, quem fala? É, Gustavo? Oi, Gustavo, você fala de onde? É, tá falando de Timbó Timbó? Obrigada pela participação E sua dúvida é qual? É o seguinte, eu tenho uma dúvida Porque eu acredito que eu sou viciado no sexo Só que eu sou casado há 23 anos, né? E sou viciado, mas dentro do matrimônio, né? E eu tenho notado que, ao praticar o sexo, melhora o humor, né? A inteligência, a capacidade de aprender, né? E eleva também a imunição, né? Você sente que só melhorou pra você, Gustavo? É, só melhora, né? E pratico pra dormir e também pra acordar Né? A qualquer hora Não, fica melhor Ah, fica melhor Tá Se isso é um vício Porque eu, pra mim, eu queria todo dia, toda hora Não é... Eu tenho receio que isso seja um vício Aí você quer... A sua dúvida é qual, então? Você quer saber, talvez, pro vício não ser tão intenso, é isso? É, se tem perigo disso se tornar... Ah, tá Uma doença, alguma obsessão Tá, entendi Isso, isso que pra mim faz bem, pra ela, não Entendi, tá certo Obrigada, Gustavo Foi até bacana esse comentário dele Porque muita gente acontece a mesma coisa que com o Gustavo E olha só que bacana que ele falou Ah, mesma parceira, tal Bacana isso Ele colocar sem vergonha isso aqui pra gente no programa Obrigada mesmo, viu, Gustavo? Bom, o medo dele é que isso vire uma obsessão Sim, é porque assim, ó Parece legal, né Mas às vezes não é legal, sabe Porque às vezes não é legal nem pra ele Porque o que acontece Às vezes a parceira dele daqui a pouco não dá conta Porque ela também tem os afazeres Às vezes ela não tá tão disponível Às vezes pra ele não dá conta Porque ele até tem a vontade Mas isso às vezes pode atrasar o trabalho dele Porque ele tem que... Ele precisa disso Isso é uma necessidade Então o vício às vezes parece legal Quando alguém conversa Mas não é legal Porque atrasa É como o vício em uma bebida O vício em uma droga Porque aquilo ali dá um atraso de vida, né Então o que acontece? Mas aí como fazer pra inverter isso? O que que ele fala? Porque realmente aquilo tudo que ele falou da sexualidade Que ajuda a... Dormir melhor A dormir melhor O que que faz a sexualidade ali? Ele baixa a ansiedade Ele deve ser uma pessoa bastante ansiosa E a sexualidade baixa a ansiedade Tá, ele desconta no sexo pra combater a ansiedade Isso, é ótimo, entendeu? Melhor do que se ele estivesse com uma bebida, uma droga Só que isso ali talvez tá causando um pouquinho de transtorno E tá sendo ruim pra esposa, né? Tá sendo ruim pra esposa Até pra ele tá tendo um investimento que ele não tá dando conta Então o que que acontece? Ele pode tá fazendo outras atividades físicas Ou às vezes até procurando uma outra maneira de baixar a ansiedade Pra que não precise ficar só na sexualidade Ah, tá Porque tá muito ligado então isso à ansiedade À ansiedade Olha só que interessante Seria o contrário do que a gente tá falando aqui de aumentar a libido, né? Isso Mas acontece com muita gente também Ana, só pra gente também concluir aqui o que a gente falou então Vamos lá, só pra relembrar No papelzinho O que gostava que o parceiro fazia O que gosta que o parceiro ou a parceira faz E o que gostaria Colocar em potinhos Escrever várias frases Recortar e colocar em potinhos Isso, e combina E aí? Aí combina quantas vezes por semana vai tirar Ah, a gente vai tirar duas vezes por semana Aí lembrar de não ficar esperando que o outro faça pra gente fazer E lembrar de sempre agradecer que o outro fez Ou coisa assim, né? Ah tá Tira então sempre o bilhetinho Pra que a outra pessoa faça aquilo que gostava Que gostaria Que gosta Isso faz com que a libido volte à tona Isso, exatamente E ali também porque assim A última coisa que é legal lembrar Que a gente falou nos outros programas bastante E agora de novo, né? Da baixa da libido Uma coisa pra fechar assim Que a gente devia ter falado antes mais até Mas quando a gente tá com bastante baixa libido É importante a gente ter relação sem ter a penetração Tentar ter relação sem ter penetração Isso é... A gente pode ter um outro programa pra falar disso Mas assim, ó A pior coisa quando a gente tá com baixa libido Principalmente quando já chegou numa... Num ponto Que não tá mais com vontade É a pior coisa que tem que ter relação Para ter a penetração Porque aí chega num... No momento que começa a ter bloqueio E o bloqueio é muito difícil de tirar Então começa a ter algumas relações sem ter a penetração Dá pra ter massagem Tomar banho junto Carinho Carinho E não chega até o final Deixa por ali Se começa a... Se conseguir fazer isso algumas vezes Vai ver que vai voltar a vontade de ter relação Olha só que interessante Uma prática E isso serve pra isso Aham Nesse mesmo esquema aqui dos papéis Isso ali Chega só num papelzinho Tem mais ligação Alô, quem fala? Oi, bom, boa tarde Boa tarde Quem tá falando? É a Juliana Oi, Juliana E você fala de onde? De Blumenau Blumenau Sua dúvida é qual, Juliana? É assim É que meu marido tem 27 anos, né? Ele é bem novo, assim Só que ele quase não me procura, assim Fica umas duas, três semanas sem me procurar Aí quando procura, assim É bem rápido, assim Aí eu queria ver se é alguma dica Ou se é fase dele Quanto tempo vocês estão juntos? Cinco anos Cinco anos Ô Ana, é pouco tempo da Juliana com o marido Pra ele estar nessa, né? Sim Quanto tempo que ela tava com o marido? Cinco Cinco anos É, não, mas é um tempo já, né? Eu acho que ela tem neném Parece, pelo fundo Ela tá na linha ainda? Não Ela já desligou Tá, não tem problema Mas assim, ó É... Então Ele procura pouco E quando ele procura é rápido, né? Então quando ele... Até a gente já teve Umas outras ligações anteriores Que isso também já surgiu Então a gente pode pensar em duas coisas ali Ele pode ter um problema de disfunção E não procura porque não tá tendo prazer Na verdade a gente não falou ali antes Mas existe um homem off também Procura no automático, assim Não tá sendo legal pra ele Ele só cumpre... Como algumas mulheres também fazem Cumpre pra... Procura ter relação pra cumprir tabela Não tá com desejo, sabe? Então é um momento que ele tá passando Que ele não tá tendo prazer E procura só pra cumprir a função, né? Ele pode estar com problema E uma coisa que a gente não lembra de perguntar Às vezes quando a gente tá casada É como é que foi o teu dia? Como é que você tá passando essa fase da tua vida? A gente só faz no automático A gente entra em casa Come, vai cuidar das crianças Ou vai fazer o trabalho que tem que fazer E dorme e esquece de perguntar Como é que tá a outra pessoa, né? E aí quando a gente chega na hora da relação E não foi legal A gente pergunta O que que tu tens? O que que tá acontecendo contigo? Então não pergunta antes Descarrega antes o que tá ruim Pra depois ir pra ter relação Então ele procura e é rápido Ele procura e é rápido Porque uma outra coisa que pode estar acontecendo É assim, de tanto tempo que ele fica sem Os homens acontecem isso Na hora que ele vai ter a relação É muito rápido Porque já tá super carregado Vamos dizer assim, né? Então pelo tempo que ele fica sem Quando procura é rápido mesmo Então é meio como se ele precisasse fazer uma vez Descarregar E aí a segunda que vai ser legal Entende? Então é isso que tá acontecendo com eles Eles acham que precisam Eles precisam desse potinho Da re-romantização Pra daí ter uma relação legal Gente, essa re-romantização É a chave É É um sexo sensorial Que a gente chama Sentir primeiro pra depois fazer Tá certo Ana, como sempre Muito obrigada pela participação Sempre é um ganho aqui no programa Muitas pessoas gostam aí Já tá quase que um quadro aqui Obrigada, tá? Obrigada Obrigada Eu que agradeço Obrigada